Mas vem ver todo mundo! Vem cá, vem cá! Aaaaaaah! Vem ver, pô! Enfim às bugs! Aaaaaah! Que peguei hoje! É muito cheio de zigue-zague Posso furar um pneu que se ficou, hein? Ninguém nem sabe o que se ficou Não, é aqui Não É muito cheio de zigue-zague É muito cheio de zigue-zague É muito cheio de zigue-zague